Mateus 7, 21 ao 23 diz Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios E em teu nome não fizemos muitas maravilhas E então lhes direi abertamente Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Amém, querido? Você pode sentar Irmãos, nessas caminhadas, nesses anos Nesses tempos, principalmente nos tempos que vivemos Considerado o final dos tempos Nós temos visto no reino de Deus Muita coisa que parece, mas não é Imagina uma convicção dessa Senhor, 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 em teu nome nós profetizamos Em teu nome nós expulsamos demônios Em teu nome nós fizemos maravilhas, muitas maravilhas Ora, tudo isso foi feito e Jesus está dizendo que Com tudo isso, direi abertamente Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Então, o que é que nós entendemos aqui? Que muitas vezes também as pessoas estão vendo coisas Que parece uma realidade Mas não é Parece uma realidade Normalmente, quando as pessoas veem Que alguém faz uma oração e expulsa um demônio Normalmente considera aquelas pessoas Os maiores e mais tremendos homens de Deus Mas aos olhos de Jesus A realidade parece ser diferente Expulsar demônio Não garante salvação Não garante intimidade com Deus Expulsar demônio Pelo jeito do texto Não é algo que Jesus atentou, não Se preocupou ou considerou Então, nesse reino, meu irmão Tem muita aparência E às vezes as pessoas ficam confusas Pela falta de estudo Pela falta de conhecimento bíblico Pela falta de pesquisa E pela falta de entendimento Como a escritura já vai dizer Que o povo perece por falta De conhecimento E como perece? A Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade Sem conhecimento da verdade Não há libertação Sem conhecimento da verdade Há uma eterna escravidão Uma das coisas que as pessoas Às vezes ficam confusas Nós queremos ver alguns tópicos São na própria leitura bíblica Porque Jesus falou em João 5,39 O que? Examinai as escrituras As escrituras estão aí Para serem examinadas Como já falamos Examinar é algo além do ler Ler é ainda superficial Examinar é profundo Examinar é você usar prova e contraprova Fazer teste Realmente trazer à luz O significado do texto Hoje nós vivemos Às vezes Conversando com algumas pessoas Temos visto que pessoas têm vivido Não fé Mas um verdadeiro fanatismo Porque fé é uma ação Fundamentada na palavra de Deus Mas e se a pessoa pensar Achar que ela está fundamentada Na palavra de Deus Quer ver uma coisa? Esse livro que nós temos em nossas mãos Ele demorou cerca de mil e seiscentos anos Para ser organizado Toda essa profecia E hoje quando nós viramos as páginas da Bíblia Em cada página vemos um milagre Amém? Em cada página vemos um milagre E aí esquecemos Que de uma página para outra Às vezes se passou Dez, quinze, vinte, cinquenta anos Amém? Josué foi enviado Entre os doze espias Para observar a terra de Canaã E dizem os historiadores Que quando ele sucedeu Substituiu Moisés Ele já tinha cerca de cinquenta anos Então são cinquenta anos Que você está Vivendo Simplesmente Virando a página de um livro Então Outro detalhe É o livro de Atos Vinte e oito capítulos Pequenininhos E as pessoas em cada página Vê um milagre E acha que a igreja de Cristo Tem que ser sustentada Por milagre Tudo bem Estar de pé a cada manhã Já é um milagre Mas as pessoas querem ver A abundância Daqueles mesmos milagres Nos dias de hoje E esquecem Que o livro de Atos Tem vinte e oito capítulos Mas abrange Setenta anos Da história do Evangelho Então O milagre que você vê Na primeira página Está distante Da segunda página Dez anos A igreja Meu irmão Ela não é sustentada Necessariamente Por milagres Mas Pela palavra O que todo dia Os apóstolos faziam Era pregar a palavra Isso eles faziam Todo dia Então Existem coisas No reino de Deus Que parecem Mas não é Muitas coisas E nós Dia a dia Vamos estar estudando Principalmente no seminário Esses detalhes Para que você realmente Possa ser Um obreiro Aprovado Que não tem de que Se envergonhar E maneja bem A palavra Da verdade Quer ver uma outra coisa Que As pessoas Têm ficado Muito confusas Pela falta De conhecimento Da escritura Profecia 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 de Deus Claro Profecia é uma benção Claro É ministério do Espírito Santo Tudo que vem do Espírito Santo É benção Mas há um perigo Muito grande Quando a pessoa Começa a ouvir Mais a profecia Do que a palavra De Deus A profecia Vem a nós Por um profeta Que é um homem Falho Que pode No mesmo instante Que está dizendo O que Deus Está falando Pode também Estar falando Aquilo que ele Próprio acha É a profecia Meio a meio O camarada Começa a receber De Deus Deus está falando Isso Falando aquilo Aquilo outro Quando Deus Cessa de falar Ele continua Acrescentando Com a opinião Própria E para você Discerne isso Meu irmão Você tem que comer Bíblia demais Tem que realmente Estar ali Na intimidade De Deus Do teu quarto Tem que crescer Realmente na graça E no conhecimento De Cristo Jesus E o que tem De vidas Destruídas Por causa De profecia Meia a meia Porque o camarada Entrega a metade Da profecia Que veio de Deus E o resto Que veio dele mesmo E a pessoa diz Não, mas o princípio Da profecia Bateu Então o fim Também era de Deus Não era Era só o princípio Tem muita coisa Nesse reino de Deus Que parece Mas não é Tem muita coisa Meu irmão E se você não for Um obreiro aprovado Manejando a palavra Não tendo de que Se envergonhar Você não vai adiante Você vai ser destruído No mundo Não As portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja Do Deus vivo As pessoas Que tem se decepcionado Que um dia Fizeram parte Do reino de Deus E hoje estão decepcionados Não se decepcionaram Lá no mundo Não Não foi com o patrão Endemoniado Não foi com a perseguição Do diabo Se decepcionaram Aonde? Dentro da igreja É aí que as pessoas Têm se decepcionado Porque o reino de Deus Tem muitas coisas Que parecem Mas não é E as pessoas Não discernem Porque falta Conhecimento Bíblico E os absurdos São tamanho Então Olha o que Jesus Está dizendo Que pessoas vão dizer Que profetizaram Ele vai dizer Eu nunca conheci Vocês Mas profetizaram Olha a expressão Desse senhor Senhor Eles Fizeram Muitas maravilhas Ora Vocês estão dizendo Fizemos muitas maravilhas Fizeram realmente Só que Jesus não está achando Que o que eles fizeram Era maravilhas Agora Muitas pessoas Têm considerado maravilha Aquilo que Deus Não tem considerado É aí a questão A necessidade Meu irmão De estudo De compreensão Da escritura Ela é maior Do que a tua necessidade De comer pão E beber água Não é à toa Que a expressão Bíblica vai dizer Não só de pão Viverá o homem Mas de toda Palavra Que sai Da boca De Deus Meu irmão Não é à toa Essa expressão Se você não tiver Conhecimento Da Bíblia Matam a tua vida Dentro da própria igreja Sabe o absurdo Que eu ouvi Esses dias Um jovem De 15 anos Sabe o que fizeram Com esse jovem Consagraram Ele a pastor E foi uma benção Para ele Foi uma benção Para a família Foi uma benção Para a igreja Uma pessoa Que nem assina Por si mesmo Que nem concluiu Os seus estudos 15 anos de idade Consagrada a pastor Isso é uma grande Palhaçada Mas é uma grande Aparência também No reino de Deus Aí como não Ficassem satisfeitos Esperaram ele Completar 17 anos E consagraram ele A bispo Para completar A palhaçada Uma pessoa Que nem assina Por si mesmo Nem terminou Os seus estudos Já é bispo E sabe o que Que fizeram? Jogaram ele Dentro de uma arena Para ser tragado Pelos leões Colocaram ele A frente Para dirigir Uma igreja E muita gente Olha Que benção Eu olhei E disse assim Que desgraça E alguns Sempre torcem O nariz Mas nós não estamos Preocupados Não Nós temos que andar Na visão bíblica Meu irmão Não viva de aparência Viva a realidade Da palavra O que Deus fala É o que Deus fala É o certo O que os homens Estão fazendo Pode não passar De uma grande palhaçada O evangelho Está uma bagunça Eu ouvi Umas outras coisas Essa semana Assim Confidenciadas Que eu falei Misericórdia A pessoa Passou a vida inteira Passeando Dentro da igreja Quinze anos De igreja Passeando Dentro da igreja Não sabe Nada De reino de Deus Está levando Gato Por lebre A torte A direita Vai dar em que? Em nada Está vivendo Coisas que Parecem Pertencer ao reino De Deus Mas na verdade Não pertence Já temos falado Aqui sobre os cargos Sobre as promoções Sobre as oportunidades Que são dadas Em igrejas Cuja liderança É mercenário E quer segurar A vida das pessoas Vem pra cá Que tem um cargo Pra você E a pessoa Se enche toda Ela acha Que está no máximo Poxa Eu vou receber um cargo Não sabe recitar João 3,16 E acha que tem condições De assumir a obra de Deus Em alguma coisa Ovelha muda Levada ao matadouro Vai perder a cabeça Vai ser tragado Vai ser destruído Não vê que essa obra Não é brincadeira O que nós temos Que encarar Se chama diabo O príncipe das trevas Que veio pra roubar Matar e destruir E quem não está Mesmo cheio Da graça E da misericórdia De Deus Meu irmão Vai ser um prato Cheio Pra servir de peteca Na mão do diabo Cuidado Meu irmão Tem muita coisa Que parece Mas não é E ainda Encontramos Outras coisas Muito aparentes Pessoas Que ainda Olham Pra igrejas Lotadas E dizem assim Ali está a obra de Deus Senão aquela obra Não teria crescido Tanto Aí meu irmão Eu só cito Uma coisa O exército De Gideão Com 32 mil Homens Que 22 mil Eram apenas Covardes E dos 10 mil Que ficou Deus os provou E escolheu Quantos? Só 300 0,93% Nem 1% Foi escolhido Daquela multidão E tem um monte De gente Se iludindo Ah Minha igreja Está uma bênção Está enchendo Deus não conta Com multidão Na história de Israel Conta que um homem Com a espada Numa guerra Matou mais de 300 Um homem só Jônatas Filho de Saul Ele sozinho Derrotou uma multidão Meu irmão O que nos faz vencer É a força de Deus E não a força Do nosso braço A força de Deus É que nos faz vencer Quando você cresceu Na graça E no conhecimento Meu irmão De Cristo Jesus Você encara o diabo Até de olhos fechados Sabe por quê? Porque quem cresceu Na graça E no conhecimento É Deus Que peleja por ele Ele que fez a promessa Mil cairão ao teu lado 10 mil A tua direita E tu? Então meu irmão Não se iluda Cuidado com as aparências Igreja cheia de pessoas Não quer dizer Que seja igreja E não quer dizer Que Deus esteja Naquele lugar Olha o exemplo Da Babilônia Romana É a maior instituição Sobre a terra Deus está lá Eu aposto A minha vida Que não E tantas outras Aí Nos tempos modernos Que botaram Faixa de igreja E não passam De centros De idolatria Distribuindo Um monte de coisa Para as pessoas São mais camelôs Do que líderes Cuidado meu irmão Cuidado com as aparências Agora Quer ver você Nunca ser enganado João 8 32 Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Libertará De todo esse lixo Que estão chamando De evangelho O evangelho Constitui-se Em poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Jesus disse Que o filho do homem Não tem onde Reclinar a cabeça O jovem rico Chegou perto dele E disse Vende tudo Que tem E segue Terás um tesouro No céu Nasceu Numa manjedoura E hoje Pessoas que pensam Que pertencem Ao reino de Deus Estão pregando Que você tem Que ser milionário Que você tem Que ser rico Cuidado Com as aparências As aparências Enganam E enganam Muito Mas nós Não temos Papa na língua Nós conhecemos A verdade E fomos Chamados Para pregar A verdade E sabemos Quem é que tem Posto o pão A nossa mesa Não são Não são muitos Os fiéis São poucos Os fiéis Quando Jesus Lá no começo Chamou aqueles Doze homens Fez uns discípulos Ali Aprovados Na palavra Que eles saíram Pregando Logo nos anos Seguintes O que é que Disseram a respeito Deles Estes Que transtornaram O mundo Chegaram também Até nós Meu irmão Esse É você Esse que tem Que transtornar O mundo Com o conhecimento Real de Cristo Jesus É você Evangelho É você Entregar a vida No reino de Deus Evangelho É você Viver uma Plenitude De Cristo Evangelho É você Declarar Como Paulo O viver É Cristo E o morrer É lucro Evangelho É você Se enquadrar Na palavra De Jesus Ser fiel Até a morte Dar-te-ei A coroa da vida Evangelho Não é como Alguns estão Fazendo aí Ah eu não Dei certo Nessa igreja Porque eu Entrei para a igreja Já tenho cinco Anos na igreja Ainda não Prosperei Falando de riqueza A prosperidade De Deus Meu irmão Está além do ouro E da prata Amém Porque Apóstolo Pedro Com João Quando chegaram Naquela porta Do templo E o homem Estendeu a mão Pedindo uma esmola O que que Pedro Disse Não tenho Prata Não tenho Ouro Mas o que tenho Te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te E anda E a minha Pergunta Milenar É a seguinte Se Pedro E João Tivessem tirado Do bolso Ouro E prata Eu pergunto O nome de Cristo Teria sido glorificado Então meu irmão Você tem que buscar O que vale mais Que o ouro O que vale mais Que prata Se verdadeiramente Você quer glorificar Cristo Jesus Nós Não podemos Viver De aparência E nós Temos que entender Que tem muito lugar Com título de igreja E faixa de igreja Na porta Que não vale um botequim Igreja Nunca esqueça disso Que nós temos falado Redundantemente Não é lugar De fazer Carreira Igreja É lugar De você Crescer Na graça No conhecimento De Cristo Jesus Receber a unção Autoridade Pisar na cabeça Do diabo Desfazer As obras Do diabo E ir neste mundo Pregando Cristo Jesus E glorificar Deus Realmente Igreja É assim Não venha Para a igreja Para servir-se De Deus Venha para a igreja Para Servir A Deus O que está acontecendo Por aí Uma visão Completamente Contrária Como já temos falado Aqui Vamos repetir A pessoa Antes de ser crente Diz assim Ah O meu sonho É ter o meu carro É ter a minha moto É ter isso É ter aquilo Só pensa Só pensa nas coisas naturais Aí quando conhece Jesus Agora sim Agora eu vou ter minha moto Eu vou ter meu carro Eu vou ter não sei o que Eu vou ter não sei lá Isso é uma visão do mundo É uma aparência O que tem sido pregado É muita mentira E cada vez mais que passa Deus não está contando Com multidão Bastou um homem Chamado Moisés E o mar vermelho Se abriu Não esqueça disso Bastou um homem Chamado Elias E o fogo Caiu do céu Bastou um homem Chamado Eliseu E o azeite Da viúva Foi multiplicado Basta você Meu irmão Ser fiel E a glória de Deus Será manifesta Todos podem cair Menos você Deus não conta com multidão Deus quer contar contigo O que ele tem contigo Ele tem contigo Cuidado com as aparências Cuidado com as aparências Quando você tiver que pregar Meu irmão O evangelho Se tiver uma multidão Para você pregar Pregue Se tiver só um Para você pregar Pregue para aquele um Como se estivessem Pregando para uma multidão Porque se aquele um Alcançar o conhecimento Da glória de Deus Ele alcançará uma multidão Entende meu irmão Entende meu irmão Cuidado com as aparências Há muita falsidade Como Pedro Como Tiago Como João Como Judas Como Paulo Profetizaram Para o final dos tempos Que do meio do rebanho Se levantariam Lobos devoradores Falsos profetas Apóstatas Mercenários Que não poupariam O rebanho Mas Deus não conta com eles O povo sempre foi enganado E sempre pereceu Pela falta de conhecimento Mas você que tem conhecimento Deus olha para você E vê uma glória tremenda Sendo projetada Meu irmão Não se deixe iludir Pelas aparências Quando você vira as pessoas Dizendo assim Olha Eu conquistei isso Eu conquistei aquilo outro Aquilo outro Meu irmão Não entra nesse barco De mentira não Porque ninguém É mais próspero Do que aquele Que medita De dia E de noite Na palavra do Senhor Como diz o Salmo Número 1 E diz que o que medita De dia e de noite Será Como árvore Junta ribeiros Dá o fruto Na estação própria As folhas Não caem E tudo quanto fizer Prosperará Deus vela Sobre a sua palavra Para cumprir Continua andando Na palavra Que é lâmpada Para os nossos pés Luz para o nosso caminho Humilha-te Debaixo da potente mão de Deus Que a seu tempo Ele te exaltará Mas não desvia Os teus olhos Do verdadeiro Para o aparente Que o marketing Tem uma força Meu irmão Terrível Diabólica Muitas pessoas Estavam andando No que era certo A força do marketing Arrancou-os do certo E hoje Eles estão andando No que é errado Vá para a Bíblia Leia a Bíblia Medite na Bíblia Te alimenta da Bíblia Porque não só de pão Viverá o homem Mas De toda palavra Que sai Da boca de Deus Sempre toma muito cuidado Com as aparências Tem muita coisa Que parece Mas realmente Não é Hoje as pessoas Ah vai ter um louvor Em tal lugar Ih É caravana Se você vai ter uma pregação É meia dúzia Está tudo errado Meu irmão Cuidado com isso Ah Vai ter o testemunho Do fulano Que falava com o diabo Ih Lá vai uma multidão Se assim Tem um homem Que ele fala Dia a dia Com Deus Ele entra no quarto Fecha a porta E fala com Deus dele Ele hoje vai pregar Não Isso aí é Não tem valor não O que tem mais valor Em um homem Que falava com o diabo Ou um que fala com Deus Meu irmão Você é um Diamante Na mão de Deus O que você fala É com Deus Você não desceu As negruras das trevas Não Quem é que tem mais valor Em Quem falava com o diabo Ou quem dia a dia Desperta e fala com o seu Deus Cuidado com as aparências Tem muita coisa invertida Nesse reino de Deus Abre aspas Logicamente Quando a gente fala Reino de Deus Muito cuidado Meu irmão Tem muita coisa Aparecendo Mas não é Aí vem os censos Essas revistinhas Gospel Que gostam de vender Que é uma maravilha Vem com os seus censos Olha Tantos milhões De evangélicos Eu digo assim Cadê? Tantos milhões De evangélicos Não sei aonde Olha Cresceu o número De evangélicos No mundo Eu digo Cadê? Não estou vendo Nada Crescem tantos evangelhos Eu não estou vendo Nada Movimento Nenhum Será que se a gente Der um grito Que nem Gideão Aí Os covardes Podem voltar Para casa Como é que vai ficar Com certeza Muito mais De 22 mil Vai voltar Muito mais Meu irmão Agora Quer ser um obreiro Valoroso? Quer ser alguém valente? Quer realmente Andar no caminho certo? Veja o que diz A Bíblia Claro Nada de pegar Versículo E criar doutrina Nem a Bíblia São 66 livros Tem gente aí Fazendo a maior loucura De todos os tempos Pega um versículo Olha Não pode cortar o cabelo Coitado Jesus nunca falou disso O camarada vem E acha que pode falar Olha Tem que usar roupa Assim assada Porque A Bíblia tem Milhares de páginas E o camarada Se baseia Num versículo Que nem parágrafo Não é Às vezes está Entre vírgulas É muita incontinência É muita incompetência Irmão Estude a Bíblia Medita de dia e de noite Porque Oséia já profetizou O meu povo Está sendo destruído Porque ele falta O conhecimento E ele continua dizendo Porque tu rejeitaste O conhecimento Também eu te rejeitarei Para que não sejas sacerdote Diante de mim Visto que te esqueceste Da lei do teu Deus Também eu Me esquecerei De teus filhos Amém